DJ, Mário Santoro Que debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Só quero um mundo um pouco mais suave Mais errada Se vão pra pegar, me dá que seja de amor Mais um vídeo cheio de verdade E mais gente consolando a vida pra ganhar Mais um vídeo cheio de verdade Que debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Mas existe tanta coisa que eu possa fazer Só quero um mundo um pouco mais suave Mais errada Se vão pra pegar, me dá que seja de amor Mais um vídeo cheio de verdade E mais gente transformando a vida pra ganhar Mais um centro Jornal da Tempor Mário Santoro Deixe-me Deixe-me, amor Cê fica tão difícil eu falar de amor Pela fora, tampa de um rancor Que eu preciso muito te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Cê sabe que contigo nada vai me avalar A viagem é longa, então passa mal Na valida expositiva, não pique mandalas De ver se não existisse Eu te inventaria tão clichê Mas é tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Eu vou dizer claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu vou dizer claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me seguir Não vou me seguir Porque dói Não vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sempre Ser seu e só Sem ver que injustificar o tempo Em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir 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 Super Bowl Deixe-me ir 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 E aí